Olá, boa noite. Em uma semana, o Estado registra 11 novas mortes por gripe A. Frio afeta a produção de frutas e verduras e preços disparam. Pesquisa revela o perfil das mães gaúchas no mercado de trabalho. Morre em Porto Alegre, Larri Pinto de Faria, um dos maiores jogadores da história do Internacional. Na última reportagem da série sobre educação integral, o exemplo de uma escola que une disciplinas na mesma aula e utiliza materiais didáticos para atrair o gosto dos alunos pelos estudos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Confirmadas mais 11 mortes por gripe A no Estado em apenas uma semana. Com isso, sobe para 36 o número de óbitos provocados pela doença este ano no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde também confirmou mais dois casos de zika vírus na capital. E o avanço das doenças deixa as autoridades em alerta. Em coletiva de imprensa, a Secretaria Estadual da Saúde informou que com as 840 mil doses de vacina contra a gripe A recebidas, a situação nos postos de saúde deve ser normalizada a partir da próxima semana. 62% do total de pessoas que já estão vacinadas. Com essas 840 mil doses, que compõem 92% da nossa meta, nós vamos chegar muito próximo já do atingimento da totalidade da população. Já sobre a confirmação de dois casos de zika no bairro Maitá, a Secretaria não descarta um surto da doença na zona norte de Porto Alegre. 12 pessoas que clinicamente apresentaram sintomas compatíveis com zika vírus. Essas pessoas estão sendo avaliadas laboratorialmente, mas nos preocupa porque há uma possibilidade de nós termos naquele bairro um surto de zika vírus. A Vigilância em Saúde da capital está investigando os casos. No total, já são nove o número de casos autóctones de zika no estado. E a vacinação contra a gripe foi retomada hoje na capital gaúcha, depois de dois dias parada em função da falta de doses. A Secretaria da Saúde já iniciou a distribuição das vacinas para outros municípios que também ficaram sem as doses devido à alta procura. É o caso de Campo Bom, no Vale dos Sinos, e Pelotas, na região sul, que precisaram suspender a campanha de imunização. Os detalhes na reportagem feita pela Vale TV e TV UCPEL. Os últimos lotes recebidos foram utilizados durante o dia D, que aconteceu no último sábado, 31 de abril, quando todas as unidades de saúde ficaram abertas para receber a comunidade. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Doroteia Tobi, Campo Bom precisa receber mais 15 mil doses para alcançar todo o grupo prioritário. O atendimento aos moradores voltará à normalidade assim que as vacinas estiverem disponíveis e dispensadas nas 12 unidades de saúde e no centro materno infantil. Está cada vez mais difícil achar vacinas em unidades básicas de saúde, principalmente nos bairros de Pelotas. Dona Juvelina garantiu a imunização logo nos primeiros dias de campanha, mas conta que os netos ainda aguardam que a vacina chegue no bairro Fátima. Ah, tem, tem três da família, por enquanto tem três para fazer, mas chega hoje, parece que chega hoje, a gente só aguardando que chegue que é para tomar vacina, que é bom, né? De acordo com a gerente da Vigilância Epidemiológica de Pelotas, as doses foram distribuídas conforme a necessidade dos bairros. E até o momento já foram vacinados pelo menos 58 mil pessoas no grupo de risco. A previsão era que ontem chegasse um novo lote de vacinas, mas até agora somente o centro de especialidades e poucas unidades de saúde estão com estoque. Então, aqui na central, nós já estamos sem. Pelotas vai receber doses, agora a gente não sabe a quantidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Pelotas tem cinco casos confirmados de H1N1 e outros 20 sendo investigados. Número que assusta e fez com que a população fosse mais à procura da vacina. Número assim que elas levavam uma semana para vacinar, elas vacinaram em um dia, né? Mesmo a imprensa anteriormente divulgando. Então, eu acho que o fato de ter tido casos graves em outros estados e isso ter sido divulgado na mídia nacional fez com que as pessoas estivessem um pouco mais preocupadas e procurassem mais cedo. Além de prejudicar a saúde das pessoas, a chegada antecipada do frio também afetou a produção de algumas verduras, legumes e frutas. E com isso, o preço disparou nos mercados. Alguns produtos estão até 150% mais caros. É nesse galpão que agricultores de todas as partes do Rio Grande do Sul vendem seus produtos diretamente para os comerciantes da região metropolitana. Estamos na Ceasa, onde o sobe e desce brusco de temperatura, nas últimas semanas, vem mexendo com os preços e os ânimos. Oferta e procura, então a consequência é isso, né? Aumenta o preço. Quem precisa levar 20 caixas, vai levar 10 e vai gastar o mesmo valor que gastava em 20 caixas antes. Os vegetais mais sensíveis a mudanças climáticas são os mais escassos. A dúzia do brócolis, que dias atrás custava entre 30 e 35 reais, dobrou de preço. A produção vinha crescendo normalmente, né? Aí deu uma queda brusca de um dia para outro, de 35, 40 para 2, 3, 4 graus. Se deu uma queda brusca demais, aí parou toda a produção. Levantamento feito pela Ceasa indica alta de até 150% nos preços de uma semana para outra. É o caso do chuchu. Bom, para muita gente, chuchu, de repente, não tem muito gosto, né? Mas o precinho dele está bem salgado aqui na Ceasa. Por exemplo, essa caixa com 20 quilos de chuchu que custava alguns dias atrás entre 20 e 25 reais, hoje custa até 70 reais. Isso é bom para o produtor? Bom, Adriano está falando que sim, né? Adriano, quer dizer, está sendo mais lucrativo para vocês. Claro, muito mais lucrativo e com essa mudança drástica que deu na temperatura, aí o chuchu, ele paralisou, ele não produz mais e o preço aumentou bastante, até três vezes mais o valor que era uma caixa há 15 dias atrás, 20 dias. Somos uma bolsa de mercadorias, somos uma bolsa de valores, cujos preços acontecem de acordo com a oferta desses produtos no mercado, numa determinada tarde de retacado, digamos assim, conflitando com a procura desses produtos pelo mercado varejista. Nessa feira, o chuchu custa quase 4 reais o quilo. O consumidor olha. O senhor vai comprar chuchu? Não, não vou comprar não. Estou só vendo preço aqui, mas não dá, está muito alto. A vagem não fica atrás, 10 reais o quilo. Estão bem salgados. Tanto na feira, como no supermercado, que está geral, né? A previsão do mercado hortifrute grangeiro é de que os preços dos produtos voltem a se estabilizar em julho. As hortaliças, frutas e legumes foram os principais responsáveis pela inflação dos alimentos em abril, na capital gaúcha, que chegou a 1%. De acordo com o IBGE, Porto Alegre registrou no mês passado a segunda maior variação do índice de preços ao consumidor amplo, de 0,94%. O item que mais pesou no indicador foi o de saúde, com destaque para a alta de 7,5% dos produtos farmacêuticos. A boa notícia foi a queda de quase 3% nos preços da energia elétrica residencial. O sol aparece entre muitas nuvens no céu de Bagé neste fim de semana e não há previsão de chuvas. Os termômetros não passam dos 18 graus amanhã. Em Pelotas, a chuva deve chegar na tarde de sábado e permanecer no domingo. Mínima de 12 e máxima de 19 amanhã. A previsão é a mesma para o fim de semana em Rio Grande. No sábado, as temperaturas variam entre 13 e 18 graus. Ainda nesta edição, veja como é possível ensinar mais de uma disciplina na mesma sala de aula. E depois do intervalo, a despedida de La Rie, um dos maiores craques da história do Internacional. É em instantes. Muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora no fim de semana em Porto Alegre. A máxima chega a 23 graus no sábado. A previsão é a mesma para Novo Hamburgo. As temperaturas oscilam entre 14 e 23 graus amanhã e sobem um pouco mais no domingo. No litoral norte, curtos períodos de sol e chuvas isoladas. Os termômetros marcam até 21 graus amanhã em Tramandaí. O fim de semana de Dia das Mães promete ser movimentado nas estradas. A rodoviária de Porto Alegre disponibilizou 100 ônibus extras até domingo. Nas rodovias, a Operação Viagem Segura pretende reduzir o número de acidentes, neste que é considerado o período mais violento do ano. Em média, nove pessoas por dia morreram nas estradas gaúchas entre 2007 e 2015. No ano passado, o Detran registrou 28 óbitos em três dias. As rodovias de maior incidência de acidentes graves são as BR-386 e 116. E nós vamos agora para uma das rodovias de maior fiscalização durante a Operação Viagem Segura. Você vê imagens ao vivo da BR-290, a Freeway, que neste momento já apresenta lentidão em alguns trechos. A concessionária que administra a rodovia pede prudência na estrada, principalmente aos motoristas que vão viajar à noite. O fluxo é intenso na chegada e saída de Porto Alegre. Agora passam mais de 80 veículos por minuto na capital, próximo ao acesso à Cachoeirinha. Salários menores para mulheres que têm filhos é uma tendência no mercado de trabalho. O diagnóstico faz parte de uma pesquisa da Fundação de Economia e Estatística, que ajuda a compreender o perfil da mãe gaúcha. Segundo o estudo, 71% das mulheres gaúchas com mais de 15 anos são mães. Letícia, de 21 anos, tem duas filhas. Depois que ganhou a pequena Melissa, ela diz não encontrar mais tempo para concluir o ensino fundamental, nem trabalhar fora. O levantamento da FEE, baseado em dados do IBGE e do Ministério da Saúde, aponta causas para as mulheres mães ganharem menos no mercado de trabalho. Quem tem filho ganha, em média, R$ 1.279. O rendimento médio da trabalhadora sem filho é maior, R$ 1.548. Mulheres que são mães, em geral, têm menor probabilidade de completar ensino superior, têm melhor escolaridade em geral, trabalham mais em casa, em compensação se dedicam menos à jornada de trabalho, se dedicam menos ao trabalho fora de casa e isso acaba se refletindo negativamente, é claro, no salário delas. O Banrisul promove, nos dias 18 e 19 de maio, o nono Fórum Internacional de Tecnologia da Informação. O tema deste ano é ATI, Transformando Hábitos. Realizado pela primeira vez em 2008, o Fórum é reconhecido como um espaço privilegiado para o debate da tecnologia da informação. Este ano, especialistas brasileiros e estrangeiros, junto de representantes de grandes empresas internacionais, vão analisar o presente e o futuro da TI e o modo como ela está transformando a sociedade. É um objetivo de um banco público, como o Banrisul, de trazer e fomentar a discussão de tecnologia na comunidade, na sociedade gaúcha, não só gaúcha como também a sociedade brasileira, que temos audiência do centro do país e até do Mercosul. Mais de 2.500 pessoas devem acompanhar os dois dias do Fórum. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do evento, limitadas à capacidade do auditório. Tempo instável em Santa Cruz do Sul neste final de semana. Amanhã as temperaturas variam entre 15 e 23 graus. Já Santa Maria tem sábado nublado e previsão de chuva somente para domingo. Máxima de 22 no sábado. Os termômetros também sobem até os 22 graus em Cachoeira do Sul amanhã. Há possibilidade de chuva tanto no sábado como no domingo. O corpo do ex-jogador Larry Pinto de Faria, um dos maiores atacantes da história do Internacional, está sendo velado na capela do clube. Lembrado como autor de quatro gols na vitória colorada por 6 a 2 no Grenal, de inauguração do Estádio Olímpico, em 54, ele também exerceu funções públicas e foi uma personalidade marcante como comentarista esportivo. Larry Pinto de Faria tinha 83 anos e morreu de complicações cardíacas, debilitado por uma pneumonia. No velório do ex-atleta colorado, familiares e ex-dirigentes do clube falaram sobre o homem que veio do Rio de Janeiro para fazer história no Internacional, como um dos maiores artilheiros. Como ponta de lança no famoso time do treinador Teté, em meados da década de 1950 até o início dos anos 70, fez 176 gols em 260 jogos. Larry era um jogador elegante, tipo o Ayrton do Grêmio, eles não tinham choque, eles não batiam, eles não tinham força, eles tinham técnica e elegância para jogar. E esse legado ele deixou para o Internacional. O Internacional adora o Larry, sempre, quando estava em vida, vai adorar agora. Porque a história desse clube é assim, ela é valorizada pelas pessoas que o construíram. E o Larry tem um monte de história aqui, familiar. Ele percorreu conosco o estado do Rio Grande do Sul todo, onde ele ia a uma festa. Para ele aqui, o Inter foi a vida dele. Mesmo não estando presente nos últimos anos, se em casa só se falava do Inter, sabia tudo. É uma relação de carinho, de afeto, como um casamento, teve momentos bons, tivemos momentos ruins também. Mas o que fica, a essência é um legado, é uma história, é uma história bonita. Larry também foi vereador e secretário do Meio Ambiente e da indústria e comércio de Porto Alegre. O corpo foi velado com a camisa e com a bandeira do Inter sobre o caixão. O funeral acontece amanhã, às quatro da tarde, no Crematório Metropolitano de Viamão, na região metropolitana da capital. O jornalista Cláudio Distmann doou para a TVE imagens históricas, que mostram o ex-jogador e companheiros da geração dele, atuando pela seleção gaúcha que conquistou o Pan-Americano de 1956 no México. Aqui vemos a famosa tabela entre Larry e Bodinho, também um dos maiores atacantes colorados, em chance de gol contra o Chile. Na partida final contra a Argentina, empatada em 2x2, eles iniciaram a jogada que termina com o gol marcado pelo ponta-esquerda chinesinho. Depois da conquista, a festa em terras mexicanas. Mais de 87% das propriedades gaúchas fizeram a inscrição no Cadastro Ambiental Rural dentro do prazo estabelecido pelo governo federal, que encerrou na última meia-noite. Foram mais de 420 mil unidades, acima de 4 módulos, que representam uma área total de 20 milhões e 200 mil hectares. Até o final do ano, a Secretaria do Meio Ambiente deve iniciar a análise dos dados, que vão possibilitar um panorama amplo do uso do solo no Rio Grande do Sul. O sol pode aparecer rapidamente, mas o fim de semana terá chuva a qualquer hora em Caxias do Sul. Amanhã, as temperaturas variam entre 13 e 21 graus. Passo Fundo também tem tempo instável no sábado e no domingo, máxima de 23 amanhã. Já em Juí, o sábado será nublado, não chove e os termômetros sobem até os 23 graus. No domingo, há a possibilidade de trovoadas. Depois do intervalo, a criatividade no ensino em dois turnos. Escola de Passo Fundo aposta no uso de materiais didáticos e aulas multidisciplinares para manter o gosto dos alunos pelos estudos. É daqui a pouco. Apesar da nebulosidade em alta, o sol aparece em Uruguaiana no fim de semana. O sábado amanhece com 11 graus e os termômetros sobem até os 22. São Borja também tem sol entre nuvens no sábado e temperatura na casa dos 22 graus. No domingo, pode chover. Já a Alegrete tem muitas nuvens no céu, mas tempo firme durante todo o fim de semana. Amanhã, a máxima prevista é de 21 graus. Um dos principais cartões postais de Montenegro na região metropolitana está de Caranova. O porto do Rio Caí ganhou 12 tonéis com mudas de laranjeiras. A atividade faz parte da comemoração dos 143 anos do município. O colorido e as mensagens com temas históricos e memórias da cidade foram pintados por artistas locais. Além de revitalizar o espaço de lazer, a ideia é estimular a consciência ambiental e sensibilizar a comunidade sobre o cuidado com o patrimônio público. Mais de uma disciplina ensinada na mesma turma e ao mesmo tempo e a criatividade no uso de materiais didáticos por dois e até três professores dentro de sala de aula. Essa metodologia de ensino adaptada em uma escola de passo fundo na região norte se espelha no modelo finlandês de educar. A UPF TV foi até a instituição conhecer de perto este trabalho. É o que você confere agora na última reportagem da série sobre educação integral. É com os olhos no alto, em busca do detalhe, que essa turma de alunos do quarto e quinto ano participa de uma aula considerada por muitos para adultos. É sobre a ciência da astronomia que eles estão aqui para tentar identificar as constelações. O professor adapta na sala uma espécie de cabana e projeta no teto o cosmos. O desafio é encontrar as figuras no céu e a partir daí transpor para o papel, mas de outro jeito. Eles estão transpondo alguns conhecimentos, né? Então, eles olham para o céu com mais curiosidade. Eles veem aqui o escorpião e de noite eles vão tentar ver o que eles desenharam agora. Vão ver se eles conseguem enxergar o... Não sei, eles fizeram um panda. Em consideração da pizza. Ficou bem legal a atividade. O chamado turno inverso aqui faz parte da grade curricular. Isso quer dizer que as aulas da manhã se complementam com as da tarde. Estão no planejamento pedagógico. E tudo isso vai fortalecer o estudo do turno da tarde, né? O turno integral tem essa função de potencializar o que eles estudam durante a tarde fortalecendo no turno da manhã. Por isso, este local chamado de anexo funciona como um espaço de intercâmbio de informações e ideias. Os estudantes trabalham juntos. Nesta aula, jogos e enigmas matemáticos. A proposta é os alunos montarem uma estrutura que lembre a escola. Os materiais, palitos e massa de modelar. Quando coloca ali o quadrado, né? Quando faz o quadrado, ele despenca. Porque é mais pesado. O triângulo, ele... Como ele tem só três ângulos, ele é mais leve. E mais resistente? É. Daí dá pra montar com três ângulos. A constatação do Pedro reforça aquilo que é ensinado aqui. Que os vértices, as faces, os ângulos e as bases têm particularidades. E saber como utilizar é o que faz a diferença. A gente faz essas análises, qual a diferença das formas geométricas, da quantidade de lados, das vértices, o que é uma vértice. Então, dentro, com aquelas estruturas, eles conseguem visualizar e entender o que é essas formas geométricas. E a cada intervalo, uma turma deixa o anexo para que outra ocupe o lugar. Essa transição que envolve a escola, auxilia na autonomia do aluno, que tem que saber o horário e a sala da próxima atividade. E como vemos, quando toca-se meta, é o intenso vai pra lá e vem pra cá. Nesta sala de aula, uma atividade inovadora. Nós temos aqui, ao mesmo tempo, duas professoras. A professora de literatura e a professora de artes. E essa aula é integrada e é uma integração que envolve também os alunos. Porque aqui tem alunos do segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Essa prática de educação é baseada no modelo da Finlândia. Estes alunos estão fazendo uma colcha de poemas. Mistura de letras, retalhos, criatividade com sensibilidade. Eles estão escrevendo nos retalhos agora. Depois vai ter todo o processo da costura, que eles vão trabalhar a psicometricidade junto. E no final, a grande exposição da colcha, com a produção deles e a literatura trabalhando junto com a arte. Eu acho que é bem legal, porque a gente pode, ao mesmo tempo de estar aprendendo poema, a gente pode estar aprendendo arte. Você acha válida essas aulas integradas? Sim, adoro. Muito. O modelo de educação finlandês usado aqui na escola é modelo de educação no mundo. Uma ideia de ensino em período integral, com suporte, conteúdo e liberdade de cooperação. E como vemos, até aprender uma língua pouco comum para nós, como o francês, em grupo, fica tudo mais fácil. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Você fica agora com um trecho da homenagem de Dia das Mães, feita hoje pelas próprias funcionárias do Hospital Mães de Vento para as colegas mamães. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana, parabéns para todas as mães e até segunda. Música 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 Música